Olha gente, eu vou ser sincero pra vocês, essa história, o povo que acredita que Venezuela fazendo guerra é mais chapéu de alumínio do que parece, sinceramente, Venezuela tá interessada em defender o petróleo dela, gente, a Venezuela tá interessada em vender o petróleo dela, isso é que é verdade. Agora, também faz parte do corolário do chapéu de alumínio, né, as ideias padrão, né, a China tem trabalho escravo, a Venezuela vai invadir o Brasil, os bilionários comunistas vão dominar o mundo, a Rússia é comunista, que mais? A China tá falindo, hein, é o corolário do chapéu de alumínio. Ó, esse crescimento da China sustentável, não sei, agora, eu vou ser sincero pra você, entre uma China ordeira e os Estados Unidos viciada em craques, você vê com quem você quer ficar, né. Eu acho que vocês deviam estar mais preocupados com os Estados Unidos, mas, o que você acha do professor, eu não dou opinião sobre outros produtores de conteúdo, gente, eu sou ético, eu não faço isso. Vocês nunca vão ouvir falar mal de ninguém aqui.